Música Não precisaram voltar à escola para estudar Que o melhor de tudo Cada soldado meu vai ganhar um celular meu vinho Com o melhor de tudo, as coisas a quem quiser Mas sabia que alguém ia querer, não é? Quem aí vai se juntar a mim? Fala essa. Está um calor formidável e logo, logo vai começar a chover E eu poderia colocar o meu plomo em ação Mas esse lugar está muito limpo Perfeito para espalhar a minha sujeira Olha, olha, multidita, já tem até um potinho com água aqui Perfeito para você colocar seus alquinhos Meu nome é Maria Elza, eu sou professora E estou na gestão da escola Nesse novo governo O trabalho, eu vejo que é um trabalho de excelência Porque nós temos que ensinar as crianças até na base E nossa escola trabalha justamente na base Que é desde a educação infantil até o fundamental 1, 5º ano de escolaridade E nós temos que atingir mesmo as crianças São eles que vão repetir o trabalho Trazer o bem para a sociedade Eu penso que é na escola, é na base Que a gente vai construir uma nova tutelagem Uma sociedade melhor, mais limpa Mais unida, mais fraternal Solidária, né Principalmente com o ambiente que nós vivemos Eu sei sobre dengue, zika, chikungunya e febre amarela Essas doenças, elas são transmitidas pelo mesmo mosquito E o trabalho de vocês é um trabalho de excelência O trabalho que eu considero que é o melhor E justamente o que vocês estão fazendo é o quê? É pegar a base que é a criança lá de casa E aí E aí E aí E aí